Já que hoje é dia de teorias sobre The Last of Us parte 2, eu não vou perder a oportunidade de falar que eu entrevistei a dubladora oficial da Ellie aqui no Brasil. Foi um momento muito especial pra mim, então se por algum motivo você não assistiu ou é novato aqui no canal, cara, na descrição vai ter um link pra você assistir essa entrevista, outro link pra você assistir a Luisa Caspary jogando com a Ellie, que foi um momento muito bacana também, e um link pra você se inscrever no canal dela. Galera, eu quero que todo mundo aqui, eu quero que todo mundo que gosta desse canal se inscrevam lá, beleza? Cheguem aos montes. Posso contar com vocês? Então é isso aí. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Daniel e vamos com mais um vídeo para o canal. Galera, hoje a gente vai falar de teoria, ou melhor, minha teoria sobre o trailer ou teaser de The Last of Us parte 2. E se você gosta desse tipo de vídeo, teorias, deixa aquele like aí e vamos ajudar a bombar esse vídeo, beleza? E a gente vai começar falando da Ellie e o que eu acho que aconteceu pra ela estar daquele jeito. Quem assistiu o trailer tá ligado que ela tá muito mal, e com certeza alguém que ela gosta muito morreu. Pra ela ficar tão mal assim, era só se o Joel tivesse morrido, pelo menos isso no primeiro jogo. Até porque não há uma outra pessoa viva além do Joel que a Ellie ame. Mas graças a Deus, o Joel também aparece no trailer, então ele tá de boa. Então se não foi o Joel que morreu, quem será que fez a Ellie ficar com tanta raiva desse jeito e querendo matar tudo que é vagalume? É agora que entra a minha teoria, vamos lá. Quem zerou o primeiro jogo tá ligado que depois da mentira que o Joel inventa pra Ellie, os dois voltam para a comunidade do irmão dele. Galera, é óbvio que foi ali que eles ficaram todos esses anos, foi lá que o Joel provavelmente ensinou a Ellie a tocar violão. Ela deve ter aprendido muita coisa com o Joel, até mesmo ser furtiva, porque jogar com a Ellie e tentar ser furtiva era uma bosta, tá ligado? Ela não sabia. Com certeza ela tá bem mais rica. E é óbvio que a Ellie, linda desse jeito, deve ter atraído a atenção de alguém, tá ligado? Algum malandro deve ter colado na grade, ela provavelmente arrumou um namorado, ou namorada. Se você jogou a DLC, você tá ligado. Acredito que a grande maioria de vocês já sabem onde que eu vou chegar, né? Vocês lembram o que o Joel fez com os vagalumes, né? Ele matou meio mundo, mas não matou todos. E vamos lembrar que o irmão do Joel era um vagalume, ele era amigo da rainha vagalume, a Marlene, cês tão ligados. É claro que os vagalumes sabiam onde encontrá-lo, e era certo que o Joel estaria lá com a Ellie, e eles foram se vingar em algum momento. Com a invasão dos vagalumes, provavelmente muita gente vai morrer. E o namorado, ou namorada da Ellie, é uma dessas pessoas. E quase certo que ele vai morrer tentando protegê-la. Mano, eu sinto que é isso. E é aí que a gente chega no trailer de The Last of Us Parte 2, onde a Ellie acabou de matar dois vagalumes, e o Joel entra, e pergunta pra ela o que ela vai fazer agora. Ela responde que vai matar até o último deles. Claro que vagalumes. E é claro que com a Ellie querendo matar os vagalumes, o Joel vai junto, até porque ele é um assassino nato, tá ligado? Ele adora matar. Não caia na falsa impressão que o Joel é bonzinho, ele é ruim, ele é um Kratos da vida, tá ligado? Ele é um sobrevivente. Então se ele tiver que matar qualquer pessoa pra sobreviver, ou pra proteger a Ellie, ele vai matar. E antes de concluir a minha teoria, eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí. Pra você que zerou o jogo. Quem aí, quando zerou o jogo, não se perguntou o que será que vai acontecer quando a Ellie descobriu que o Joel escondeu dela? Eu tô ligado que você ficou com isso na cabeça. Eu também fiquei. Galera, e é óbvio, isso vai acontecer. Não tem jeito de não acontecer. Alguém, um médico que sobreviveu do dia do massacre, ou um soldado, algum vagalume, vai caguetar pra Ellie o que o Joel escondeu dela. Não tenha dúvidas que isso vai acontecer. E até esse momento, muitas pessoas que a Ellie conheceu lá na comunidade devem ter morrido. Ela provavelmente sofreu muito com isso. E imagina só você receber a notícia que você foi a responsável por isso. Indiretamente, mas foi. E é claro que a Ellie vai ficar magoada com o Joel. Isso vai cair nas costas dele. O que vai acontecer depois disso, eu não sei, cara. Eu não consigo imaginar em nada. Mas que vai dar uma treta danada, vai dar. Então essa foi a minha teoria, galera. Lembrando que é uma teoria minha. Eu dei uma viajada legal. Não quer dizer que o que eu falei aqui vai acontecer, tá ligado? Mas faz sentido. Pelo menos pra mim. Então é isso. Se você gostou, deixa o like no vídeo, compartilhe com seus amigos. E se é novato aqui, se por um acaso clicou no vídeo sem querer, caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. E caso você tenha uma teoria diferente da minha ou quer acrescentar alguma coisa, comenta aí embaixo que é nóis. Eu espero vocês nas redes sociais. E fiquem com Deus, que é a base de tudo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí